Agora, Amandinha, a gente vai trazer aqui ela, Dona Dirce, culinarista, influenciadora digital, cozinheira de muncheia, tá sempre no Melhor da Tarte da Band, vai bater um papo aqui com a gente sobre o Masterchef. Ei, Dona Dirce, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso Mais Masterchef, um prazer receber a senhora, viu? Boa noite, tudo bem com vocês? Foi um prazer enorme estar junto com vocês. Prazer é nosso, Dona Dirce, a gente adorou te receber aqui, a gente sabe que você vai dar várias dicas de culinária pra gente e também fofocar bastante sobre esse Masterchef. E logo de cara tem uma pergunta pra te fazer, a gente viu que a prova da Caixa Misteriosa foi, né, trouxe o ingrediente que tá super comum na mesa do brasileiro, principalmente no Natal, que é o bacalhau, né? Eu queria que a senhora desse umas dicas pra gente, né? Como que se faz um bacalhau perfeito? Dá, assim, três dicas pra gente... Só isso, Amandinha! É pouco, ainda poderia dar muito mais, eu ainda pedi pouco. Olha, o bacalhau, ele tem que ser bem dessalgado, né? E ele não pode cozinhar demais, porque se ele cozinhar muito, além dele pegar o sabor, perde o sabor, também ele vai ficar ressecado, não fica gostoso. Então, pra fazer no forno, pra quem não tem muita prática, eu aconselho a fazer, assim, um escondidinho de bacalhau, que aí, geralmente, sempre dá certo. A gente ficou com água na boca aqui, viu, Dona Dirce? Um escondidinho de bacalhau, então. Aí é uma delícia. Ô, Dona Dirce, a segunda prova da noite, que a gente também mostrou aqui, foi a tal da Douche de Noël. Douche de Noël. Douche de Noël, que é um nome sofisticado, pra dizer que é um rocambole francês, feito à base de pão de ló. Qual que é o segredo, Dona Dirce, pra fazer um bom pão de ló? Olha, eu vou ser sincera pra vocês, é muito simples fazer esse pão de ló. É só colocar os ovos na batedeira e você bater ele com açúcar, né, e deixar ele bem fofinho, cara de gemas, tudo junto. E depois, fora da batedeira, você ir acrescentando a farinha. E é só você colocar a camada fininha e colocar pra assar, nunca deixar dourar, porque se dourar, ele vai quebrar. E se você não for enrolar aquele momento, o que eu aconselho? Você pega um pano de prato, assim, limpinho, polvilha, assim, com açúcar, coloca ele em cima, enrola ele no pano, deixa ele enrolado, e vai fazer, assim, preparar o seu recheio. Ô, Dona Dirce, tô achando que a senhora disse que é fácil, que a senhora é uma cozinheira de pano. É muito fácil. E eu... Tchau, tchau.